De volta com Alô Amazonas, uma hora e doze minutos, mas deixa eu ir direto, falar com o Guma, o Guma que está lá na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, cadê o Guminho? Coloca o Guminho na tela pra mim aqui. Guma, olha aí, procure o Guma, no meio do mato, Guma, fala pra gente o que você está acompanhando por aí, qual que é o problema dessa vez. Dessa vez eu estou aqui na rua Anador, do Jorge Teixeira 4, e é o seguinte, o problema daqui é um belo exemplo dos moradores daqui da rua Anador. Está vendo que aqui eu estou na calçada, no meio frio, cheio de mato, um lado, né? Aí os moradores se unem aqui, pera rapidinho, deixa o caminhão passar aqui, os moradores se unem, beleza? Se unem para fazer a limpeza e plantar as plantas aqui. Eu vou falar aqui com o seu Cláudio, seu Cláudio, vira mais pra cá por favor, aqui pra ele aqui. Seu Cláudio, o senhor dedica um pouco do seu tempo pra limpar aqui, é? Exatamente, aqui quando fica cheio de cerrado, lixo e tal, aí é preciso fazer a limpeza aqui. Pra ficar pelo menos bonitinho, porque for depender da prefeitura, até agora não aparece. Não aparece. Pra ajudar, né? É, pra ajudar. E nós precisamos muito da ajuda da prefeitura. Nós agradecemos até o prefeito se ele mandar a gente colaborar. E aqui não é só o seu Cláudio não, as crianças aqui dão um bom exemplo, estão regando as plantas, juntando os lixos e a situação que os moradores aqui da rua Anadolfo reclamam é o seguinte, é dessa árvore aqui, ó, da azeitoneira. É, tá. Eu vou falar com o seu outro Cláudio. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Cláudio, há quanto tempo que o senhor já pediu, mandou ofício pra vir cortar essa árvore e até agora nada? Nada, porque desde 2017 estamos aqui esperando, né? Uma providência que eles possam podar, que em tempo de temporal a árvore balança e o prefeito pode até cair em cima da casa aqui, né? Que tem morador que mora aí. Inclusive até mesmo a senhora e as crianças que passam aqui, né? Aí nós queríamos que tenha uma providência que pudesse cortar essa árvore aí pra sair do perigo, né? Porque aqui é um perigo quando chove essa árvore aí, ela balança, mas tá tanto velho assim, aí caiu aqui galho aí, ó. Caiu galho. Aí dá curto-circuito aí, aí prejudica as pessoas aqui, tudo de um negócio de energia, entendeu? Aí pra evitar de problema, nós queríamos que podasse, entendeu? Pra cortar, tirar daí. Senhor Carlos, mas o senhor já ligou lá pra TEMUSP, pra Prefeitura, pro Corpo de Bombeiro, o que que eles falam? Olha, eles falam que venham ver aí, só que eles ficam jogando um pra outro e nada resolve, entendeu? Inclusive tá aqui desde 2017, ó, aqui o laudo do documento que eles deram da Secretaria de Meio Ambiente aqui, ó, desde 2017 e nada resolvido. O ofício, nada, até agora nada. Tá aqui o ofício do morador provando que ele já foi lá, ó, pediu a poda da árvore e até agora nada. É um descaso do Poder Público. E continuando andando aqui na rua, a nadou, olha aí, ó, indo mais à frente um pouco, olha aí como tá a rua. metade é o próprio morador que faz a limpeza e é o seguinte, aí fica bonito, né gente? Fica bonito. E é isso aí. Manuel, daqui a pouco eu vou lá pro campo, lá vou jogar uma partida de futebol. Muito bem. O Guma está desde cedo lá na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, já mostrou buraco pra gente, já mostrou bueiro sem tampa, os problemas que os moradores enfrentam lá. Agora tá mostrando essa situação aí e ele não perde a oportunidade pra dançar, né? Qualquer oportunidade é pra dançar. A meninada em volta também. Eu vi, eu vi agora ali o menino também aguando o coqueiro, né? Nesse sol, nessa brisa que faz essa hora do dia. Eu não sei se vai ser bom a aguar o planto. Mas eu vou pedir pro Guma se posicionar lá próximo à quadra. Ele vai falar daqui a pouco sobre a falta de infraestrutura de esporte na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira e daqui a pouco eu volto a falar com ele. Por hora, a gente segue aqui no Alô Amazonas, onde uma mulher de 45 anos, onde não, não, não foi aqui no Alô Amazonas não, tá? Eu vou trazer a informação aqui. Uma mulher de 45 anos foi presa com drogas em um apartamento na zona sul de Manaus. Com ela, a polícia apreendeu mais de 100 trouxinhas de oxi, 3 porções de maconha e também cocaína. Essa mulher já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Mais de 100 trouxinhas de oxi, 3 porções de maconha e 3 porções de cocaína. Todo esse material ilícito foi apreendido por volta das 9h30 da noite de sexta-feira em um condomínio na zona sul de Manaus. Essa droga foi localizada no apartamento da Márcia Cristina Batista, de 45 anos. Essa mulher que está aparecendo na imagem. Os policiais conseguiram chegar até essa suspeita através de uma denúncia anônima pelo WhatsApp. Os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina naquela região da cidade, quando foram informados que a Márcia estava comercializando drogas dentro do apartamento. Os policiais se deslocaram, em seguida eles localizaram esse condomínio e entraram no apartamento. Tiveram uma certa dificuldade para encontrar a droga. Isso porque a Márcia havia escondido em uma bolsa. Não somente na bolsa, mas durante a busca no local, a gente conseguiu encontrar também em alguns cantos escondidos, diversos materiais entorpecentes de diversos tipos. Vocês encontraram dinheiro? Ela chegou a informar quem seria o fornecedor dessa droga? Não, na ocasião a gente conseguiu encontrar apenas o material apreendido, que foi os entorpecentes. E a Márcia foi conduzida para o primeiro DIP para explicar por que ela estava guardando e para quem ela estava guardando aquele material. Os policiais apreenderam os entorpecentes. Ela foi levada para a delegacia. E no momento que os policiais estavam consultando o nome dela, foi constatado que a Márcia já possui uma passagem na justiça por tráfico de drogas. A mulher agora deve responder pelo mesmo crime. A gente deslocou após o flagrante para o primeiro DIP e lá a autoridade policial vai realizar os procedimentos cabíveis. A Márcia já teve uma passagem, já teve uma experiência, já foi responsabilizada pelas justiças, mas infelizmente quando a gente percebe que uma pessoa assim continua cometendo o crime é porque de fato está envolvida, está mergulhada nessa atividade ilegal. Vamos fazer um intervalo? Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre uma dupla presa. Sabe por quê? Envolvimento sabe em quê? Drogas. Suspeita de vender drogas lá no bairro Educandos. É a informação para daqui a pouquinho depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti